Olá, eu sou o Caio, você está na CFX, o seu canal de lutas e meus amigos, para quem é fã do Johnny Walker, vai ficar com o coração apertado quando eu falar quem é o próximo adversário dele, é um cara que em 33 lutas na carreira, só uma vez ele foi para a decisão. A gente vai falar sobre tudo isso daí agora, deixa o like no comecinho do vídeo, nos ajuda muito, é só apertar o like galera, isso fortalece demais, se não for inscrito se inscreve e ativa o sininho, porque temos aqui o sorteio das luvas oficiais da OnFlow, que foram utilizadas no canal Combate ao Vivo, essas duas vão ser sorteadas e vão ser enviadas para vocês para todo o Brasil, lembrando, a gente falou em um vídeo que era RJ, SP e RS não é mais, falei com a marca, a marca aceitou, a gente vai enviar de graça para vocês para todo o Brasil. Vou falar sobre isso no final do vídeo para não incomodá-los no comecinho, beleza? Então fica até o final. Galera, o negócio é o seguinte, Johnny Walker depois dessa última derrota ali, onde muitos disseram que foi um vexame, que ele desrespeitou o Corey Anderson e tudo mais, falamos muito sobre isso, não vamos nos prolongar. Eis o detalhe, eu vou passar para vocês agora como anda a carreira do Johnny Walker e depois a gente vai para o seu adversário, beleza? Então, o Johnny Walker está com 27 anos, ele tem 1,95 de altura e ele tem 17 vitórias, 4 derrotas, nas vitórias 14 nocautes, 2 finalizações e 1 vitória por decisão. E um detalhe que é importante nesse vídeo, dessas 4 derrotas do Johnny Walker, ele foi nocauteado 3 vezes e finalizado 1 vez, ele nunca perdeu por decisão, beleza? Agora, o seu adversário, Nikita Krylov, para quem não conhece esse cara, vocês vão se surpreender e muito com o cartel dele dentro do MMA, eu vou falar isso agora. Ele que também tem 27 anos, 1,90 de altura, ele tem 26 vitórias e 7 derrotas, só que das 26 vitórias, ele tem 11 vitórias por nocaute, 15 finalizações e nunca precisou vencer na decisão dos juízes. E um detalhe também, nas derrotas do Nikita Krylov, ele só foi nocauteado 1 vez, que é a melhor arma do Johnny Walker, são os punhos, os chutes, os joelhos, os cotovelos, enfim, ele só foi nocauteado em 33 lutas 1 vez. Então, o Nikita Krylov, ele tem todas as suas vitórias por via rápida, 100% delas misturando entre nocautes e finalizações, ele nunca em 26 vitórias foi para decisão. E dá para se dizer que o ponto fraco do Nikita Krylov nas suas derrotas são as finalizações, então ele é um cara que ele vai para o chão ou ele troca porrada, ele escolhe onde vai estar melhor para ele, ele não tem medo de misturar, mergulhar, fazer todas as transições dentro do MMA, pois ele se sente confortável em todas as áreas. Não é muito o caso do Johnny Walker, a gente sabe que ele gosta bastante da trocação na longa distância, com espaço para pensar, ele não gosta de ser atacado, muito pressionado e fazer um jogo mais no inbox, ali no dirty boxing, que é pressionado na grade e com golpes curvos, por exemplo. Por mais que ele tenha um bom clinch, o Johnny Walker precisa de espaço para pensar e principalmente para jogar seus golpes na longa distância, seja na distância de mãos, de golpes retos ou de chutes. Então o casamento do Johnny Walker para esse cara Nikita Krylov é pior para o Johnny Walker do que para o Nikita Krylov, que é um cara mais experiente e tem 26 vitórias por via rápida, seja nocaute ou finalização. Ah Caio, mas o que tu quer dizer com isso? Tu não gosta do Johnny Walker? Não sempre valorizou ele nos vídeos? Obviamente, e vou continuar fazendo isso, mas para ele ter segurança nessa luta, ele vai precisar mudar um pouquinho a sua estratégia. Não ficar utilizando tanto aquelas fintas do kickboxing, por exemplo, ou de outras artes como o taekwondo, que a gente entra-sai, entra-sai para fintar, para achar um momento de golpear. Pode dar chance para o adversário que dá e tentar finalizar e quando entrar na trocação, não deixar a guarda muito baixa, porque o poder de nocaute do Krylov também é muito alto. Agora, qualidades, armas suficientes, o Johnny Walker tem com certeza absoluta, mas pelo visto o UFC colocou um teste de fogo para ver se vai ou racha o brasileiro dentro do UFC. É basicamente, cara, eu acredito em ti, por mais que tu tenha perdido para o Corey Anderson, mas a gente quer ver se tu é de verdade e vai valer a pena a gente continuar te elevando no ranking. Então, essa luta aqui é como se fosse aí o Nikita seja o porteiro para fazer o Johnny Walker entrar e conseguir subir aí realmente no ranking e alçar voos maiores num futuro próximo. Então, é muito importante que a gente fique ligado nesse combate aí e que dê tudo certo para o brasileiro. Agora, falando sobre as luvas, está aqui na descrição o Instagram da OnFlow. Essa luva aqui, vocês têm que ir lá no Instagram e ler o que precisa fazer. É muito fácil e vocês não vão gastar absolutamente nada. E a foto que vocês vão ter que comentar na foto é essa que está aparecendo aqui agora. Vão nessa foto, entrem no Instagram, cliquem no link que está nos comentários fixados e também na descrição do vídeo. Além de estar aparecendo aqui na tela, só ir lá comentar. E a gente vai sortear ao vivo aqui no canal, para vocês não acharem que é marmelada nem nada. Sorteio ao vivo no programa Sport VIP, que vai sempre terças-feiras, meio dia e meia até a uma e meia é a nossa live. Então, na próxima terça-feira vai ter o sorteio. Se você tem que estar inscrito, ativa o sininho para receber ali as notificações. Clica dentro do sininho em todos. Aí você vai receber no celular assim que a gente entrar ao vivo e também em todos os vídeos aqui do canal, beleza? Então, comentem. Johnny Walker vai conseguir passar por esse teste aí, é um teste de fogo. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai se dar bem? Ou ele vai sofrer mais uma derrota aí? Comentem aqui embaixo o que vocês acham do brasileiro Johnny Walker dentro da maior organização do mundo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo ainda hoje.